A vida como ela não é. Miriam ainda estava nervoso. Eram cinco da manhã e sua esposa, Isadora, ainda não havia chegado em casa. Isadora, são cinco da manhã, te esperei a noite toda. Onde você estava? Eu estava de traindo, com o meu personal trainer. Jorjão? Andou bem! Então? Aquela noite, os dois dormiram muito tranquilos. A vida como ela não é.